João Leite, quase trombou com o André, José Carlos, sobra do Ailton, Paulão, ficou na saudade, Ailton pintou a chance, entrou, bateu, é disso que o povo gosta! Ailton, com a sua humildade de bancário, entrou aos dois minutos no lugar do Edmar, arranjou um olho com a retaguarda, passou pelo Paulão, ganhou uma dividida e na saída de Paulo Sérgio ele bateu. Inaugura o placar do Nileirão aos 19 minutos do primeiro tempo. Garum, Cruzeiro 0! João Leite, a alegria da torcida aqui está. O Silva Cruzeiro começa a dar uma força aqui, o Ademir falhou de novo, olha o Zé Carlos, o Ailton, na área girou, Paulo César bem colocado. Para a boiadeira, antecipação, vai de Paulo Roberto. Roubou na boa, se mandou lá pela esquerda. Rasteiro passa, fica no bairro, olha só, abre a batida. É disso que o povo gosta! Do bairro! Do bairro! Dois para o Galo, zero para o Cruzeiro, vem o Divaldo, leva ao cartão amarelo. Obrigado.